E você também Eu vou te levar pra casa Vou te apresentar as coisas Tempo bom a vida que nos resta A vida hoje Eu vou te levar pra casa Vou te apresentar as coisas Tempo bom é o que nos resta A vida hoje Se ela soubesse Vou ter o meu medo se o meu dinheiro desse Pra te encontrar de novo e de novo E cada vez mais